O material mais usado em minhas artes é o cimento, mas é preciso usá-lo com certa cautela, para que não tenhamos problemas de saúde no futuro. Eu sou Maria Amélia Mendes, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. O cimento, juntamente com a água, forma uma pasta que pode ser moldada nas primeiras horas, mas com o tempo a mistura endurece pela reação irreversível da água com o cimento, adquirindo resistência sobre os demais ambientes de exposição. O cimento é uma mistura de calcário, argila e gesso, portanto, produtos extraídos da natureza, que não apresentam nenhum risco ao meio ambiente. Mas mesmo assim, você não deve jamais descartar cimento em rios, córregos e lagos. Não jogue restos de massa de cimento pelo ralo da pia, nem lave os instrumentos sujos com massa de cimento, pois isso poderá trazer-lhe problemas sérios, poderá até entupir o encanamento da sua casa. Algumas recomendações com a sua saúde. Para manipular o cimento ainda seco, requer cuidados com a sua respiração, pois a exposição à poeira pode causar irritação nas vias respiratórias. O efeito depende do grau de exposição. A exposição a essa poeira do cimento de forma repetida e prolongada pode causar tensão no tórax, tosse e danos ao pulmão. Então, cuide do seu pulmão. Também é muito importante usar óculos ou óculos de proteção. Para que a poeira do cimento não cause irritação nos seus olhos, podendo até causar queimaduras e danos na córnea. A exposição à poeira a longo prazo pode causar queima química ou ulceração dos olhos. Cuide de seus olhos. A pasta de cimento apresenta um pH elevado, podendo irritar a pele, em caso de contato prolongado. O contato repetitivo com o pó pode causar eczema. Então, proteja suas mãos com luvas impermeáveis. Use sempre luvas para manipular o cimento. Cuide de sua pele. O cimento mais a água, ele tem um pH de 12 a 14. Portanto, é uma mistura altamente alcalina e causa sérios problemas na pele. Então, cuide de sua saúde. Veja o que eu faço sempre quando termino um trabalho. Eu lavo bem as luvas. Depois, eu seco. Deixe as luvas bem sequinhas. Retiro. E se não houve nenhum problema de penetrar cimento na luva, eu simplesmente preparo uma mistura com um litro de água e uma colher de vinagre. E assim, enxaguei as minhas mãos. O vinagre é ácido. Ele neutraliza a ação do cimento, que é alcalino. E assim, não vai causar irritação nas minhas mãos. Enxaguei com essa mistura de água com vinagre. Aí, é só enxugar e passar um creme para hidratar as mãos. Em geral, nove décimos da nossa felicidade baseia-se exclusivamente na saúde. Com ela, tudo se transforma em fonte de prazer. Cuide de sua saúde. Assista também meu último vídeo. Veja outros vídeos do canal. Compartilhe este vídeo se você achou importante. E muito obrigada por assistir até o final.